Guia básico sobre DeFi. Fala mestres, meu nome é Gusto Bax, sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês, introduzir vocês ao mundo DeFi da forma mais simples e básica possível. Então tudo que eu falar aqui nesse vídeo vai ser o básico, o início, apenas a pontinha do iceberg desse mundo que veio para revolucionar o nosso sistema financeiro tradicional como conhecemos. DeFi, traduzindo para português, significa finanças descentralizadas e é basicamente uma oportunidade gigantesca para pessoas como eu e você, pessoas comuns, poderem ter acesso a instrumentos financeiros que antes eram privados apenas para sistemas bancários tradicionais, só que agora no poder de mãos de pessoas comuns. Então eu vou te ensinar nesse vídeo o básico sobre DeFi e te convidar a se inserir nesse mundo através da prática. Você vai, depois desse vídeo, começar a praticar com protocolos DeFi e finalmente entender aí as possibilidades que você tem nesse sistema financeiro descentralizado. Então se você quer saber mais, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e tamo junto! Então sem enrolação, para vocês entenderem como funciona o sistema DeFi, vocês tem que entender que ele surgiu principalmente com a blockchain da Ethereum. A Ethereum, na verdade, surgiu em 2014, é uma criptomoeda que surgiu depois do Bitcoin e veio com uma proposta de ser diferente, não somente ser utilizada uma blockchain para fazer transações entre o ponto A e o ponto B de forma descentralizada, sem a necessidade de um intermediário, mas sim uma plataforma livre para fazer desenvolvimento de aplicativos descentralizados, também utilização de contratos inteligentes que são autoexecutáveis sem a necessidade de uma pessoa, apenas de um programador, fazer decentemente um código que consiga fazer a execução automática em determinadas condições, e também fazer o mesmo papel do Bitcoin, que é fazer transação de forma descentralizada do ponto A ao ponto B, só que não somente utilizando o Ether, que é a moeda da blockchain do Ethereum, mas também de tokens que são desenvolvidos dentro do próprio blockchain da rede Ethereum. E tem um detalhe muito importante aí, para você fazer desenvolvimento de DApps, para você fazer transações dentro da blockchain da rede Ethereum, você paga uma pequena taxa para os mineradores fazerem a validação dessas transações, dessas ações que você faz dentro da Ethereum. Então se você for mandar dinheiro, se você for fazer troca de tokens, se você for fazer qualquer desenvolvimento dentro da rede Ethereum, você vai pagar GAS. GAS nada mais é do que um custo operacional da rede, da blockchain da Ethereum, para você executar comandos, tá? Então o GAS ele é cobrado através do GUEI. GUEI é como se fosse o Satoshi, que é a menor unidade do valor da moeda do Ether, tá? Então assim como no Bitcoin você pode comprar o menor valor, um Satoshi, no Ethereum você pode comprar um GUEI. Esse GUEI ele é utilizado como pequenas taxas, ou taxas que sazionalmente podem ser mais elevadas ou mais baixas, para fazer movimentações financeiras dentro da blockchain Ethereum. Então é importante vocês entenderem que quando vocês forem mexer com sistemas DeFi, você vai pagar taxas para executar diversos comandos, beleza? Isso vai ficar mais claro depois quando a gente for para a parte prática desse vídeo. Então para fazer movimentações com protocolos DeFi, a gente precisa de duas coisas apenas, beleza? A gente precisa comprar Ether, e aí você pode utilizar a Bitcoin Trade para fazer a compra de Ether. E também precisamos de uma carteira que suporte esse Ether para fazer as movimentações. a gente pode utilizar uma carteira física, como a Trezor-T, a NanoLedger, para ser mais seguro, tá? Simplesmente, mas você obrigatoriamente não precisa de uma carteira dessas aqui, que é um pouco mais cara, para você fazer as movimentações DeFi, mas eu recomendo, tá? Para utilizar como segurança. E você pode estar utilizando então carteiras digitais, como o MetaMask, que eu vou estar mostrando para vocês. Ao mesmo tempo, você pode utilizar a carteira física, que nesse exemplo aqui no vídeo eu vou usar, só que utilizando a interface do MetaMask, beleza? Então eu vou estar utilizando uma carteira com validação física, mas com a interface digital, certo? Bom, vamos lá então, fazer a nossa primeira movimentação de protocolos DeFi, e agora você vai entender aí uma das principais vantagens de você mexer com sistemas DeFi hoje. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar aqui por MetaMask, clique aqui, MetaMask Google Chrome, ele vai entrar aqui no caminho das extensões. Essa aqui é a carteira que a gente vai utilizar a interface, beleza? No exemplo aqui, você pode utilizar a carteira digital mesmo, e aí você guarda as palavras-chave que vão aparecer no momento da instalação do aplicativo aqui, ou você vai utilizar ele apenas como interface para a sua Trezor ou para a sua NanoLedger, beleza? Então clique em usar Chrome aqui, adicionar a extensão, vai instalar, e em breve eu já volto. Muito bem, aparecemos aqui, Get Started, tá? Eu vou colocar aqui então, importar uma carteira ou criar uma nova. No exemplo de vocês, vocês podem criar uma nova, então nós vamos estar utilizando essa carteira aqui, beleza? Então quando você criar a sua carteira pela primeira vez, eu espero que vocês tenham anotado as suas palavras-chave desde o início, aqui ó, aqui estão as minhas, beleza? Você criou a sua carteira digital, você pode utilizar simplesmente essa aqui, e você vai enviar o seu Ether lá da sua corretora para cá. Então você pode clicar aqui para copiar o endereço da sua carteira, colocar lá na corretora e enviar o seu Ethereum para cá, o seu Ether para cá, e aí vai entrar o seu saldo. No meu exemplo, no meu caso, eu tenho então a Trezor, e eu vou entrar agora com a Trezor na carteira. Para isso, eu clico aqui, conecto em Hard Wallet, escolhe o Trezor, conectar, beleza? Ether na carteira, agora estamos aptos a utilizar protocolos DeFi. E nós temos as seguintes ferramentas financeiras para utilizar. Nós podemos utilizar corretoras descentralizadas, onde não existe nenhum controle de ninguém sobre os ativos que estão sendo gerenciados nessa corretora. Stablecoins descentralizadas, seguros descentralizados, empréstimos descentralizados, e também podemos prover liquidez para o mercado em troca de recompensa. Ou seja, a gente presta dinheiro para o mercado, o mercado absorve nosso dinheiro, e com isso nós recebemos taxas de juros através das diferentes transações entre diferentes pares. Muito bem, então conectado a nossa carteira, nós estamos com o nosso Ether aqui no MetaMask. A gente vai agora então entrar numa corretora descentralizada, entender como é que funciona o mecanismo de uma corretora descentralizada, que é uma das coisas mais básicas que você pode utilizar em protocolos DeFi. Você pode utilizar o seu saldo que está dentro de uma carteira. Sem você precisar retirar esse saldo da sua carteira, você pode trocar por dólares descentralizados. Então eu vou mostrar para vocês um conceito extremamente interessante, porque antes, quando o Ether, por exemplo, estava caindo, o valor do Ether estava caindo no mercado, e você queria, de repente, vender o seu Ether para transformar em dólar, para depois poder, numa possível queda do mercado, recomprar o Ether lá embaixo, você teria que tirar o seu Ether da sua carteira, mandar para uma corretora centralizada convencional, vender o seu Ether, transformar em Tether ou em dólar, um token de um dólar, e você teria que tirar esse dólar de lado e dentro, ou pelo menos deixar e ficar a risco de manter os seus dólares dentro de uma corretora centralizada, que pode simplesmente quebrar, falir e sumir com o seu dinheiro. Beleza? Mas agora, com uma corretora descentralizada, você utiliza o seu saldo da sua carteira, onde você não tira esse saldo da carteira, e você consegue simplesmente fazer a troca por outros criptoativos. E aí eu vou explicar agora para vocês essa corretora descentralizada, chamada Uniswap, beleza? A corretora descentralizada, você sempre conecta através de uma carteira, você só consegue acessar ela conectando através de uma carteira, seja digital através do Metamask, ou seja através da Trezor, enfim, vou mostrar então para vocês. Entrar então na corretora, e veja, ele já viu uma das minhas carteiras, essa é a carteira digital, eu vou vir aqui e trocar por uma carteira da Trezor, eu vou conectar então a minha Trezor aqui, e veja que o dinheiro aqui, o Ether já entrou aqui, beleza? Então aqui eu tenho 9 Ethers nessa conta, e por exemplo, vamos dizer que o Ether, ele tem de a, ele subiu muito forte, foi para mil dólares por idade, eu comprei ele a 200 dólares, ou seja, eu estou com um lucro de 5 vezes, e eu quero agora vender o meu Ether, para tentar garantir uma quantidade maior de dólares do que eu iniciei, quando eu comprei a primeira vez os tokens, então o que eu vou fazer? Agora eu vou comprar, vou vender uma porção desse Ether, para converter em dólares, depois vou esperar uma queda do mercado, e comprar novamente, isso tudo sem tirar os meus Ethers da carteira, o meu saldo da carteira, como é que eu faço isso então? Bom, por exemplo, então hoje um Ether vale, na estimativa aqui, 337 dólares, ok? Então para eu vender um Ether, eu venderia um Ether a 337 dólares, ou seja, o DAI é uma stablecoin descentralizada, emitida por um protocolo DeFi também, chamado Maker, e vou deixar um vídeo depois para vocês, nesse mesmo vídeo, explicando como funciona a emissão desse DAI, e como ele funciona de forma completamente descentralizada, ou seja, eu não preciso confiar nessa empresa, por trás do DAI, porque ela é uma organização descentralizada, onde ela não tem um controle sobre os dólares, que estão sendo emitidos, os próprios usuários do sistema, do protocolo inteligente da MakerDAO, produzem novos DAIs, novos dólares, deixando como colateral, deixando como garantia outros criptoativos, beleza? Então, entenda, um DAI significa que é um dólar, ou seja, eu posso vender um Ether a 337 dólares, sem tirar da minha carteira, e agora eu vou fazer um exemplo disso aqui, vou gastar uma taxinha de GAS, conforme eu falei para vocês, toda ação que você faz, através do blockchain da Ethereum, você gasta GAS, para você executar ações, que é o valor da taxa dos mineradores, da rede Ethereum, então eu vou trocar aqui zero, eu vou trocar meio Ether, por 169, eu vou fazer então o swap aqui, vou clicar então para confirmar a troca, ele vai pedir uma autorização, e vai explicar, o custo dessa taxa, vai ser de 3.42 dólares, e aí essa taxa está elevada ultimamente, porque como a rede está com muitas pessoas atuando, o valor do GAS, ele se modifica ao longo do tempo, então quanto mais congestão na rede tem, maior vai ser o valor da taxa média dos mineradores, para executar essa ação, beleza? Mas eu vou confirmar aqui para vocês, só para mostrar como é que funciona, vou trocar, então meio Ether por 173 dólares, ele vai me mandar lá para a Trezor, vai pedir para eu executar, confirmar, vai confirmar então a taxa aqui, na nossa Trezor, confirmando, vou pagar o GAS, ok? Vou confirmar, e pronto, em poucos minutos, vai confirmar a troca de Ether por DAI, e vocês vão ver que o balanço aqui, a minha quantidade de DAI, vai se alterar conforme a venda aqui, beleza? Então eu vendi Ether e troquei por dólar descentralizado, agora só precisa aguardar a confirmação da troca, e ele já vai fazer a troca do Ether por DAI, através do blockchain da rede Ethereum, então você pode clicar aqui em pendente, clica na operação, ele confirmou então a troca de DAI, beleza? Se a gente voltar aqui então, ele confirmou a troca, beleza? E aumentou o nosso valor em dólares, simplesmente na nossa carteira, e agora você pode ver também, que diretamente na nossa carteira entrou então, o valor de DAI, agora nós temos 189 dólares aqui em DAI, e Ether nós temos então, 3.200 dólares, ou seja, nós vendemos uma parte do nosso Ether, meio Ether, para trocar por dólares descentralizados, beleza? Agora é esperar por uma queda do Ether, para fazer a recompra desse Ether, a um preço mais baixo. Isso é só um dos exemplos, do que você pode fazer em uma corretora descentralizada, então eu não precisei, mandar nenhum tipo de documento, nenhum tipo de aprovação de documento, para uma corretora, não precisei fazer absolutamente nada, eu só entrei na corretora descentralizada, com a minha carteira conectada, e simplesmente fiz a troca de Ether, por dólares descentralizados, e agora estou dolarizado, e protegido, para uma possível queda, e poder aproveitar a oportunidade do mercado. E como é que esse sistema funciona? Ele não funciona apenas para você comprar dólares, você pode comprar, vários tipos de criptoativos e tokens, você pode pegar tokens lastreados em outras moedas, por exemplo, você quer comprar Bitcoin, como Bitcoin tem uma blockchain própria e única, você não consegue simplesmente comprar Ether por Bitcoin aqui dentro, mas você consegue comprar um Bitcoin, você consegue comprar um token, que representa um Bitcoin, que é pareado em Bitcoin, o RainBTC, Então você pode trocar Ether por Bitcoin, através do RainBTC, que nada mais é do que um token, pareado e lastreado em Bitcoin real, ou seja, quando você quiser, supostamente surfar uma alta do Bitcoin, você pode trocar por RainBTC, e depois trocar de volta por algum dólar, ou por Ether mesmo, beleza? E aí você pode utilizar simplesmente a Uniswap para fazer isso, e estar exposto à volatilidade do Bitcoin, assim como também nós temos aqui, por exemplo, a Link, então a Link é um projeto de oráculos descentralizados, que vem se valorizando bastante, você pode também estar comprando e trocando Ether por Link aqui, hoje em dia, com esse valor que nós temos aqui em carteira, nós podemos trocar por 404 Links, por exemplo, que é um ativo que vem se valorizando ao longo do tempo, e assim, você pode encontrar vários outros diversos criptoativos e tokens, que podem ter potencial de valorização absurdo, que rodam na blockchain da rede Ethereum, e você pode estar fazendo a diversificação dos seus investimentos aqui dentro mesmo, sem você se desfazer dos seus ativos, ou seja, é extremamente revolucionário, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, e é um dos conceitos mais básicos para você estar entendendo os protocolos descentralizados, beleza? E aí você deve estar se perguntando, bom, Augusto, mas quem é que provê liquidez, e qual é o incentivo de alguém que provê liquidez para ter uma ponta? Porque se você está comprando Link, alguém tem que estar vendendo Link do outro lado, certo? Certo, por isso que existem as pools, a pool, na verdade, é uma forma de você adicionar liquidez no mercado, então, se alguém tem Link para vender, ele vai adicionar através de uma piscina de moedas e tokens e ativos, ou seja, eles colocam em uma piscina criptoativos e criptomoedas e fornecem essas criptomoedas em troca de taxas, eles congelam essas moedas em troca de taxas, para receber como incentivo a manutenção de dar liquidez para o mercado, então, sempre do outro lado vai ter uma ponta vendedora e uma ponta compradora. Existem também outros protocolos como o Compound aqui, por exemplo, já entrei aqui com a carteira, sempre lembrando que os protocolos você precisa entrar com a carteira, beleza? Entrei aqui com uma carteira zerada mesmo, mas só para mostrar para vocês, aqui a gente pode simplesmente pegar emprestado tokens, ok? E aqui está a liquidez, que temos a disponibilidade de pegar emprestado, os valores que existem disponíveis no mercado, mas o mais interessante é isso aqui, aqui você pode emprestar tokens para o mercado, em troca você recebe taxas anuais, por exemplo, se você tiver dólares DAI, você pode ganhar uma taxa de 4% ao ano, por deixar os seus DAIs, os seus dólares parados, guardando valor, como reserva de valor, dolarizado os seus ativos, em troca disso você vai receber 4% ao ano, se você colocar Tether, você vai estar recebendo 7% ao ano, e geralmente essas pools, elas têm às vezes incentivos, onde você pode receber 20% ao ano, 15% ao ano, vai depender ainda muito da necessidade do protocolo de ter supply, e às vezes o projeto incentiva você a deixar alguns criptoativos, algumas criptomoedas para você em troca receber taxas, esse então é outro exemplo bem básico, que você pode estar utilizando sistemas de FAIs, para rentabilizar o seu patrimônio, através das criptomoedas descentralizadas, beleza? E nesse site aqui, você pode ver a quantidade de capital, que está trancado, que está congelado, para prover liquidez para os mercados de FAI, veja que no último mês de junho, a gente começou a crescer exponencialmente esse valor, ou seja, a gente quase quadruplicou o valor em um mês, de supply, de capital congelado, para prover liquidez para os mercados de FAI, veja que os principais ativos, como a Maker, a Compound e o Synthetix, eles estão cada dia crescendo mais, ou seja, tem mais pessoas colocando e entrando no mercado de FAI, provendo a liquidez, em troca de receber taxas de incentivo, por deixar os ativos disponíveis para liquidez no mercado. Isso mostra para nós o crescente incentivo, que esses protocolos estão recebendo, através do mercado, e essa injeção de dólares, e simplesmente esses protocolos de FAI, eles podem absorver, todo e qualquer capital inteiro do planeta, todo o nosso capital, que gira em dólares, como conhecemos, os protocolos de FAI, conseguem absorver, e eu acredito que ao longo do tempo, com o crescimento, e cada vez mais entendimento, desses protocolos de FAI, e dessas finanças descentralizadas, eu acredito que o potencial de crescimento das criptomoedas, é praticamente infinito, então tem gente falando que é uma grande bolha, que pode estourar a qualquer momento, eu não acredito nisso, acredito que cada vez vai, com o passar do tempo, mais pessoas, mais empresas vão entender os conceitos de FAI, e vão querer entrar nessa empreitada, podendo aí, dar uma liberdade para todas as pessoas, poderem utilizar o dinheiro, como bem entender, independente de onde elas estão, vivendo no planeta, beleza? Então a gente tem acesso, a vários outros tipos de protocolos, mais avançados, mais sofisticados, que, onde você pode fazer, é, prover liquidez, e fazer trocas P2 pool, ou seja, você faz trocas, de criptomoedas, com pools, de piscinas, né, de vários tokens, de vários criptoativos, é um pouco complicado, de entender no início, a mente meio que explode, mas é bem simples, tá pessoal, é bem mais simples, do que parece, beleza? E agora eu vou passar um vídeo, então, da Bitcoin Trade, explicando como funciona o mecanismo do DAI, como é que, esse dólar descentralizado, funciona perfeitamente, e por isso que, na minha opinião, hoje é o melhor token, para você, guardar em dólares, beleza? Se você, não quiser arriscar tudo no DAI, você pode aí, comprar o SDC, Tether, entre outras stable coins, pareadas em dólar, mas, são moedas, né, de, empresas centralizadoras, né, empresas centralizadas, enquanto que o DAI, é um dólar, completamente descentralizado, que tem um sistema, que funciona através de um sistema, muito inteligente, de, trancar e armazenar, criptoativos, como colaterais, para garantir o pagamento, e a emissão, desses DAIs, na mesma proporção. Então, eu vou passar o vídeo agora, e daqui a pouco, a gente retorna. Você sabe o que é DAI? DAI é uma criptomoeda, que tem como objetivo, sempre valer exatamente um dólar. Ela faz parte, de uma categoria de criptomoedas, chamada stable coins, que significa, moedas estáveis. As outras criptomoedas, como o bitcoin, são bastante voláteis. Você já deve ter percebido, que não é raro, termos variações de 5, ou até 10% em apenas um dia. Com DAI, isso não acontece. Se ela vale um dólar hoje, valerá um dólar amanhã, em um mês, e em um ano. A taxa de transferência é uma taxa de transferência de qualquer lugar do mundo. Se as taxas de transferência de serem transferidas para qualquer lugar do mundo, elas podem ser negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. As taxas de transferência são substancialmente menores do que fazer esse tipo de operação da forma tradicional. Na prática, você não precisa nem de uma conta bancária para ter uma reserva de DAI, o que te dá total liberdade de decidir como gerenciar o seu dinheiro. Mas como isso funciona? Vamos lá. Imagine que uma pessoa, vamos chamar ela de Clara, tem 300 dólares em Ethereum e precisa de um pouco de DAI para realizar o pagamento para um fornecedor em outro país. Ela pode depositar e ter um ganho financeiro para um ganho financeiro nessa operação. Na prática, quando existem milhões de pessoas participando dessa operação, comprando, vendendo e usando o DAI, o próprio mercado se autorregula e o preço sempre tende a ficar estável em um dólar. Mas e quem mora no Brasil? Qual é a vantagem de estar exposto ao dólar através de DAI? Para alguém que mora no Brasil, ter uma parte dos seus investimentos em DAI é uma segurança adicional para o seu patrimônio. O dólar é uma moeda forte, aceita e reconhecida em todo o mundo e perde muito menos valor com o tempo do que o real. Pense, o que você conseguia comprar no mercado com 100 reais 10 anos atrás? E hoje, essa perda de valor é a conhecida inflação. Acesse agora mesmo a Bitcoin Trade e compre DAI diretamente na nossa plataforma. É simples, seguro, rápido e prático. Compre um pouco todo mês e não se preocupe com a cotação atual do dólar. Pense no longo prazo e garanta um futuro promissor para as suas economias. Muito bem, espero que vocês tenham entendido então, essa é a parte mais básica, mais básica de tudo. Se você quer aprender mais, eu indico o canal do meu amigo Caio Invest, vou deixar o link na descrição aqui embaixo caso você queira se especializar nessa área de DeFi, quer entender mais as outras possibilidades. Vou trazendo mais vídeos, o Caio Invest também está sempre no domingão do Bitcão, no próximo domingo ele vai estar de novo e você pode participar junto com a gente para tirar as dúvidas com ele, mas segue lá ele e também entre no nosso grupo do Telegram que eu direciono para o grupo do Telegram dele onde você também pode tirar opiniões sobre o mercado DeFi e também estratégias e bastante conhecimento. então nós temos os melhores grupos de investidores em criptomoedas do Brasil e você vai estar fazendo parte disso através do link do Telegram Mestres do Bitcoin. Beleza? Bom pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Eu tentei vender o meu melhor aqui, é um assunto um pouco complicado, eu tentei fazer da forma mais rápida e sucinta possível para você ter pelo menos uma introdução ao mercado, ter uma facilidade de entendimento um pouco melhor, mas qualquer dúvida deixe no comentário, assim que eu puder eu vou responder todos vocês e espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os amigos que já conhecem sobre cripto e precisam entender um pouco mais sobre DeFi e querem praticar esse novo conhecimento e tamo junto fofas! e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma